Essa história é nossa e ninguém apaga Sinto o ar que bate e essa é sua casa Essa cidade acolhe quem vem pra somar Rio Preto, minha casa, meu amor, meu lar Todo mundo vê a paisagem é que mudou Quanta esperança hoje é puro amor Essa cidade me orgulha cada dia Eu sou todinho dela e ela é toda minha Eu quero te dar uma prova de amor Colocar a minha vida toda ao seu dispor Fazer muito mais porque aqui será A terra que é pra todos, pra frente e pra já É Itamar, é Itamar Se precisar é só chamar Nossa cidade quer respeito e quem sabe governar É Itamar, é Itamar É energia pra avançar Rio Preto pede, é pra todos É pra frente e é pra já É Itamar, é Itamar É Itamar, é Itamar Se precisar é só chamar Nossa cidade quer respeito e quem sabe governar É Itamar, é Itamar É energia pra avançar É energia pra avançar Rio Preto pede, é pra todos É pra frente e é pra já É Itamar, é Itamar Rio Preto pede, é pra todos É pra frente e é pra já Rio Preto pede, é pra todos É pra frente e é pra já É Itamar É itamar É Itamar É itamar Obrigado.